Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Que eu acho maneiro. Acho que é porque eu consigo matar bem aqui. Aqui tem um ângulo de visão melhor. Caralho, velho. Nossa, tem cara aqui. Nossa, ainda não levei o maluco, velho. Foda, mano. Tinha um cara atrás, mano. Não deu, velho. Isso aqui eu gosto por causa do esquema desse mapa aqui. Não sei porquê. Dá para enxergar, porque é campo aberto, então se enxerga melhor. Esse jogo é bom porque os gráficos para a época eram bons. Era bem superior em relação a outros demais jogos que tem. Fora a destruição do cenário também. Tem bastante destruição. Ah, não dá, né? Tem aqui, né? Tem que ter, né? Uma de faquinha. Não deu para resistir, não. Olha o outro ali. Olha o outro. Matou, velho. Tinha alguém aqui, né? Caralho, eu passei. Acho que... Olha lá. O cara estava deitado, velho. Eu não vi, mano. Pensei que era do inimigo, velho. Espotei o maluco, eu acho. Mataram. Eita, tirotei da porra. Ai, caralho. E morreu. Também comecei a entrar no meio do cenário ali, velho. Olha o bagulho caindo. Eita, bexiga. Comecei a correr no meio do mapa. Não é para correr no meio do mapa, não, tio. Opa. Eita. Olha, está um pouquinho difícil aqui, né? Tá, que páreo. Eu ainda matei, ó. Ai, filha da mãe. A miserável. Quando você mata um, aparece outro, velho. Você só vê os tiros passando ali, ó. É, tem que ir na beiradinha mesmo. Não tem jeito, não. Vamos com cautela. Que nem o Capitão Nascimento falou, né? Já avisei que vai dar merda isso. Ai, 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 ai. Caralho, caralho, velho. Puta, fudeu, fudeu, fudeu. Tá, que páreo. Onde que tá vindo esse tiro, velho? Ah, fudeu. Nossa senhora. Aqui não dá, não. Não morre, cara? Imortal? Olha o cara lá no teto, velho. Aqui o assiste. Foda que os caras tão ali, né? Morreu o cara lá em cima. Os caras tão indo pra cá. Matou. Predict ali, ó. Esse é meu. Desculpa, mas não dá pra reviver, não. Alguém ia reviver, né? Caralho, esse dá. De nada. Mãquina maciota. Atrás dos parceiros. Ai, caralho. Mato sem vergonha aí, cara. Fudeu. Ai, ai, fudeu. Respaul bacon. What? Eita porra, velho. Peguei o respaw aqui do porco. What the fuck? Ó, só de pousar já... Já perdi metade da vida, já. Já fui pro céu, já. Essas árvores me atrapalhando. Tá que páreo, velho. Ah, cacete. Faquinha? Será? Não. Eu ia dar a faquinha, tinha outra ali, não deu, não. Tem alguém na parte de cima ali, né? Os caras tão aqui, ó. Tá que páreo. Eu vi o cara e eu achei que ele não tava vendo, mano. Não. Foda, velho. Oh, meu Deus do céu. Tô negativo? Tô. Matei só três. Ué, deu a impressão que eu matei mais, velho. Como que eu matei só três? Impossible. Nossa, aí. Tá quebrando tudo ali, ó. Tá quebrando tudo. Eita, porra. Tá que páreo, velho. Os caras tão vindo ali, ó. Camperagem aqui, rápida. Dois aqui. Caralho, velho. Devia ter esperado um pouco. Respawn bacon também. Cai ali no meio mesmo, no fogo cruzado, ó. Só três ainda, velho. Eu tô muito afobado, velho. Tem que ser... Na calma. Tem que ser na... Calma. Filha da puta. Caralho, agora que eu ouvi, meu... Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Na granadinha, né? Olha a casa ali, como é que ficou, velho. Tá muito quieto. Porra. Porra. Ai, filha da mãe, filha da mãe. Nossa, os caras fuzilaram ele, né? Não, não, não. Ó, ó. Acertou. Ah, miserável. Tem mais? Aquele cara é vagabundo. Ó o meliante vindo aí. Nossa senhora. Puta, esse não deu, velho. Esse não deu. Toma aí. Ah, filha da mãe, cara. Nossa, aí. Ainda deu facada no parceiro ali. Foi uma triste cena. Uma triste. Mas eu vou vingar sua morte, rapaz. Não se preocupe. Eu estou vendo o inimigo que fez isso. Não se preocupe. Caralho, vinguei duas vezes, ó. Isso que é vingança, rapaz. Onde que os caras estão respawnando? Ixi, deve ser aqui atrás, ó. Ó lá, tá morrendo um nego ali, nego aqui. Ó, tá morrendo outro ali. Puta, que pariu, velho. Tá foda, cara. Tá fácil, não. No predict do agranada. Não. Matou? Vixe, maria. Opa. Peraí. Caralho, eu tinha visto, velho. Quase que eu morri, velho. Por questão de segurança. Morreu. Tem outro aqui, ó. Morre, cara. Morre, cara. Ai, não, 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 não. Foda, bicho. Bom, vamos ver como é que ficou a gravação depois aí, né. Se ficar bom. Se ficar bom assim, vai ficar desse jeito. Caralho. Acabou essa porra. Fiquei negativo. Eu acho. Matei 12. Empatou. Fiquei na média. 12 e 12. Muitos vão te julgar, mas no fim, eles querem seu lugar e o objetivo é negativo, é destrutivo. Eles estão vivos por um único motivo, é porque tudo o que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar. E aí, vamos lá.